O que eu fiz? Foi o Straz lá, não sei o nome dele. Eduardo, você que deu a chantier? É que tinha sobrado um pouco, aí eu perguntei se ele queria. Mas se ninguém sabe o nome dela, você vai apresentar uma coisa que você não fez? Verdade, né, chefe? Posso tirar, pode levar, devolve. Vai devolver, onde é que você pegou? Não deveria nem experimentar a torta. Você acha que é palhaçada? Não deve ter feito isso não. Deve ter deixado só o Cisne lá. O apelido do Cisne ia ser melhor que isso. Tomar uma bronca, né? Deveria mandar os dois embora. Igual na escola. Cada um no continho. Agora, meu filho, para você ficar aqui, deve ser perfeito. Agora, o que é a graça de botar uma maçã crua, infantilha, em cima de uma tatã que deveria ser caramelizada e perfeito? Segunda pergunta. Qual é a graça? Nenhuma, chefe. Nenhuma. Próxima, uma banana amassada. A maçã é muito ruim. E a maçã é sem graça. Um prazer te conhecer. Teu tudo ruim. O torte saiu ruim, o sabor não tá bom. Então, seja o que Deus quiser. Paloma. Ai, que nervoso que eu passei com você hoje. Tá louco. Sempre tem alguém me infartando aqui. Hoje foi Paloma. Licença. Oi, Paloma. Olá. Eu não quero entregar uma coisa ruim. Mas eu tenho que entregar alguma coisa. E aquilo me bate um desespero deles terem que comer uma coisa que não tá tão boa. E aí, conta o seu drama. O que aconteceu ali que deu errado? A massa. A massa, ela ficou muito mole. Pôs muita água. Eu acho que sim, eu bati muito rápido. Eu tava preparando já a pera, então... Você fez de pera? Até a pera não. A maçã. Nervosa, hein? Porque aí... A maçã e... Aí tive que fazer outra massa, enquanto isso a maçã tava lá e deu aquela loucura. Loucura, loucura. Eu senti um gosto de queimado aqui da maçã. Você fez a parte que eu peguei. Mas um pouco mais de açúcar. Diante de todos os ocorridos, você trouxe a tarta até. Não deu certo ali, mas trouxe. Oh, Paloma. Desformar um pouquinho antes. Porque quando a gente desforma, a gente não sabe o que tem embaixo. É uma surpresa. Pode ser branca. Pode ser queimado. Pode ser grudado. E quando a gente sobra quatro minutos, então desforma. Olha, eu tirei o queimado. Como tá quente, hein? Porque a textura, tudo é bom. Esperança é a última que vai embora, a última que morre. Então eu tô agarrando o fiozinho. Então, Eduardo, vamos lá. Lá não, aqui. Não foi na praia, senhor. Com licença. Pois a maçã é o contrário. É. Sabe, na tartatã a gente coloca a maçã ao contrário. A parte onde tem a semente, fica pra cima, na verdade, da frigideira. Entendeu? Porque a parte que fica acima é onde vem a massa. Quando você vira, a parte gordinha da maçã é a que fica pra cima. Mais bonita. Mais bonita. Mais fácil do que a amenizar. Uhum. A massa tá um pouco grossa. Tá vendo? Tem mais massa do que maçã. O chefe Jacquin até tinha me falado. E eu fui olhar e eu achei que tava numa espessura boa. E eu acabei tomando essa decisão. De sabor não tá ruim, não. Tem um bom equilíbrio de açúcar. Mas falta cozinhar a maçã. Agora, quem é que fez isso aqui? Eu não queria. Fui eu, chefe. Tem certeza? Sim. Você não pegou no terceiro? Não. Foi uma decisão errada. Muito. É, a maçã é um pouquinho croco. É bom, irmão. Não pode caramelizar um pouco. Mas é bom. Obrigado. Agora, com os chefes, o destino de vocês tá aqui. Não, não é? Não, não é? Não, meu irmão. Bom, primeiramente, parabéns a todos vocês por conseguirem finalizar a prova. Mas, aqui, o filtro é bem fininho, tá? Um passo para frente. Leonardo Rubens. A torta de vocês não estava nem um pouco a nossa expectativa em relação ao cozimento da massa, acidez da maçã. Enfim, vários pontos. Portanto, para vocês, acaba aqui. Nossa. Obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Obrigado a vocês. Obrigado, Leonardo. Calmas para vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado a vocês. Cara, eu fiz o que é melhor. Eu fiz uma coisa que não é a minha especialidade. Eu fiquei com aquela vontade de querer um pouquinho mais. Boa sorte, gente. Tchau. Boa sorte. Eu saio daqui com o dever cumprido. Tchau. 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 Obrigada. Fernanda. Ana Paula. Olha, olha essa porta lá. Não vai ser por isso a vez. Vocês foram os melhores. Obrigada, chefe. Os dois melhores tortas. A perfeição. Quase. Estava bom, saboroso. A textura, a acidez, o açúcar, a coloração. Mas sempre tem o melhor. O que foi o melhor é a Ana Paula. Eu me senti o domingo na casa da minha mãe. Parabéns. 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 O que foi o melhor é a Ana Paula. Uma frigideira muito tímida. Não cozinha. Quando a gente faz uma receita clássica, quando a gente vai reproduzir um grande clássico da gastronomia, temos que ter expertise de ligar a chavinha de agora não é hora de improvisar. De vocês quatro, tem duas pessoas que erraram, erraram bastante, mas que tiveram bastantes acertos e merecem uma segunda chance. Jordana e Eduardo. Vocês passaram por um pelito. Para mim, eu eliminava os dois. Ouviu? Na próxima prova, vocês têm que ser perfeitos. E o Wesley e a Paloma, infelizmente, não dá para a gente dar essa chance. Obrigada. Obrigada. Obrigada, agradeço demais. Participar do programa, para mim, foi um aprendizado muito grande, apesar de ter sido curto. Experiência de servir um prato para o outro, trouxe uma paixão que separa a dança. Ou seja, culinária é uma arte. O que é que você está chorando, mulher? Não, eu estou agradecendo a Deus e a eles, né, pela oportunidade. Ele te deixou por espelhinho passar? Ana Paula, parabéns, Chará. Obrigada. Você, porque foi a melhor torta, vai ter uma vantagem que é bem bacana na próxima prova. Vamos para a próxima? Vamos. Se preparem, é coisa pesada. Essa é a última oportunidade que vocês vão ter de cozinhar nessa cozinha. É tensão isso? Eu sei, vocês estão loucos para saber o que é que vocês vão cozinhar, né? Então, vamos embora, vai. A única coisa que eu quero cozinhar, gente, é a comida minha de raiz, é a caipira. Hoje vocês terão uma prova que exige muita técnica e muita habilidade. Tem no mundo todo, acho que todo mundo já comeu. Parece ser fácil, mas tem vários pontos fundamentais para fazer esse prato com perfeição. Eu começo a ficar com medo. Hoje vocês terão que fazer... Um, dois, três. Um hambúrguer perfeito. Meu Deus. Eu treinei, todo tipo de receita é possível, mas hambúrguer, eu tinha certeza que não ia ter isso aqui. Eu acho que eu me ferrei. Esse lindo prato se popularizou nos anos 20 com uma forma rápida e barata de se comer. Aqui no Brasil, chegou nos anos 50, 60, mais ou menos. Caiu no gosto do brasileiro, assim como o arroz e o feijão, o hambúrguer está em cada esquina, em cada casa. Então, é uma comida muito popular também. Eu estou com receio, que é uma coisa que eu não faço muitas vezes. Bom, hambúrguer tem de muitas coisas. Frango, porco, bacon. Tem hambúrguer até vegetariano, tem hambúrguer vegano. Se vocês escolhem carne, vocês vão ter que fazer a mistura. Você usa uma palavra em inglês, para isso que é blend. E nessa mistura de coisas, vocês vão escolher que tipo de carne, qual porcentagem de gordura vocês vão colocar. Carnes muito, muito magras vão fazer um hambúrguer provavelmente mais seco. Excesso de gordura pode fazer um hambúrguer que desmanche. Mas o importante é que o hambúrguer para nós aqui chegue bem bonitão. Tem que estar rosado, bonito, suculento. Entenderam? Sim, Chef! Fico muito feliz porque é algo que eu amo fazer e me sinto seguro em fazer. Você acabou de fazer um clássico francês, essa torta tanque, não foi fácil. Isso aqui é um clássico. O que vai fazer a diferença é o estompero. Por isso, vocês vão precisar fazer um molho. Um molho bom para impressionar a gente. O pão que faz o hambúrguer. Uma única vez que eu fui tentar fazer o pão de hambúrguer em casa, deu errado. Mas ainda mais, eu quero um acompanhamento. Uma banana frita que murcha, gorduroso. Eu venho com isso porque a porta é garantida. Esse prato que vai levar o troféu hoje. Vocês são quatro. Um vai vencer. Tá certo? Sim, Chef! Sim, Chef! Então, obrigatório é o pão, o hambúrguer, um molho e um acompanhamento. O resto é invenção de vocês. E aí a minha cabeça vai a mil, porque eu fico pensando em zilhões de possibilidades que eu posso fazer. Vou falar com a Ana Paula, minha xará. Todo mundo vai ter um tempo para cozinhar. Mas, porque você ganhou, você vai escolher um tempinho de desvantagem que os outros vão ter em relação a você. Uma boa vantagem. Então, você pode tirar cinco minutos de um, dez minutos de outro e quinze minutos do seu terceiro companheiro. Eu fico desesperada porque dentro dessa cozinha, cada minuto é crucial. Então, vamos lá. O Eduardo pede quinze. Pagou, hein? Hamburgueiro, pelo jeito, abriu um sorrisão quando apareceu o hambúrguer. Ó, quinze minutos a menos. Quem perde dez? A Fernanda pede dez. E a Jordana pede cinco. Eu não sei se ela achou que eu era mais fraca ou se ela foi com a minha cara, mas de todo jeito, love, Ana Paula. Quinze a menos, dez a menos, cinco a menos de uma hora e quinze minutos. Além disso tudo, vocês têm três minutos de mercado para catar tudo o que vocês precisam. Bora? Três, dois, um. Valendo o mercado. Ai, meu Deus do céu. Eu já começo a pensar em coisas que ninguém vai pegar, que ninguém vai fazer, porque eu quero fazer um hambúrguer diferente de todo mundo. Gente, o primeiro minuto já era, viu? Passou. Quantos minutos? Vocês têm dois minutos agora. Quando eu vejo que a massa já está pronta, nossa, estou aliviada do pão de hambúrguer não ser um horror. Gente, qual queijo eu pego? O que é bom. Eu estou desesperada, gente. Eu peguei muita coisa. Gente, dois minutos. Falta um minuto para vocês. Ai, Jesus. Vinagre, vinagre. Alguém sabe onde está o ovo? Dez segundos. Nove. Qualquer coisa eu tinha que ir. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Calma. Três. Dois. Um. Ok. Essa é a última chance que eu tenho para cozinhar no Masterchef. Estou nervoso, mas eu quero entregar um ótimo prato. Olá, equipe do Masterchef. Eu me chamo Eduardo Vicente Serqueira. Eu trabalho com startups e eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu nunca tive uma aprendizada em casa, seja com vó, com tia, com mãe. Como adolescente, jovem, assim, fui tentando a receita, fazendo, uma coisa dava certa, a outra não dava tanto, aí ia melhorando, ia mudando. Hambúrguer é onde eu me sinto confortável em fazer massa fresca. Eu sempre busco, em tudo que eu faço, fazer com excelência. Eu gosto também de sempre buscar ser inovador, sempre buscar ser criativo, poder cuidar do próximo. Eu acredito que o Masterchef é uma experiência única. Primeiro, de poder estar em contato com três chefes renomados e também porque eu acredito que é uma grande oportunidade para eu buscar o meu sonho de montar o meu próprio restaurante e me tornar um chefe um dia. Gente, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Eu vou largar primeiro a Ana Paula, que tem uma hora e quinze minutos de prova. Cinco minutos depois, eu largo a Jordana, cinco minutos depois eu largo a Fernanda e cinco minutos depois eu largo o Eduardo, que só vai ter uma hora de prova. Quem perdeu tempo, perde tempo na cozinha, mas ganha tempo de planejamento. Pensem, tá valendo um troféu de cozinheiro Masterchef 2020. Dez minutos fazem muita diferença, só que eu vou para cima e tô aqui para dar o meu melhor. Em três, dois, um, tá valendo para você, Ana. Boa sorte. Obrigada. Tô começando a prova sozinha e aumenta a pressão, porque todos os participantes ficam olhando para mim. É difícil tirar o tempo dos outros, né? A gente não se conhece, então eu fui de intuição, assim mesmo. Tomara que essa vantagem me ajude a ganhar. Tá linda essa massa de pão, né? Tem que ser bem ruim para estragar. Não pode amassar muito a massa, porque ela demora para subir, pô. É legal pesar também, o pão tem umas cento e... Cem gramas, cento e lindos. É, cento e pouquinho. Cento e pouco. Tá enorme esse pão. Vai ficar uma tartaruga. Moer a carne, preparar toda a carne, fazer uma carne bem suculenta. Eu já começo a preparar em mente como eu vou fazer todo o meu Miss Amplas. Esse tempo, para mim, foi excepcional. Jordana, é você em 3, 2, 1... Começou. Eu vou aproveitar essa desvantagem na inteligência e na velocidade, né? Agora é a hora que eu tenho para brilhar. Até agora, nenhuma sabe manipular a massa de pão. Ela está fazendo o ravioli. Ravioli e o anjolotti. Mas pão de hambúrguer, com certeza não é. E aí, Jordana? Tudo bem, chefe. Cadê o seu pão? Está no forno, chefe. Você ficou fazendo? Você fez uma panquequinha? Não, chefe. Fiz dois tamanhos de pão. Então, eu vou ver qual pão vai ficar melhor para servir para vocês. E qual blend que você vai fazer? Vou usar carne de porco e fraldinha. Tá. Eu vou fazer um molho barbecue. O acompanhamento é uma batatinha. Vamos ver se vai ficar do agrado. E qual? Esse aí é o mini pepininho, né? Eu vou saltear ele com a cebola roxa. Para fazer o picles. Dá uma caramelizada. Está nervosa? Uai, chefe. O trem é f***, né, chefe? Olha o tempo. O trem é f***. É. Me desculpem. Eu vou falar o trem é f*** toda hora dentro do programa. Eu saio de Divinópolis, mas Divinópolis não sai de mim. Gente, olha. Aqui. Só tem um, né? É. Putz, grila. Fernanda, em 3, 2, 1, pode começar. Começa a prova pelo pão e eu fico muito preocupada quando eu pego aquela massa e é muito mole. Mas o que você está fazendo com essa massa, menina? Não é massinha de, como chama, slime. É a pior coisa que aconteceu, porque eu nunca queria ter tomado uma bronca da Paola. E aí, Eduardo, 15 minutos a menos é muito um minuto a menos? Bastante. Você já fez, né? Já fiz. Eu gosto de fazer em casa para minha família e meus amigos. Você faz pão também? Faço. Ah. Só não faço queijo. Eu vi que você ficou muito feliz quando viu que era um minuto a menos. Não deu para disfarçar, não? Não deu para disfarçar. Putz. Uma hora dá tempo? Estou confiante, dá sim. Ainda bem que foi dele que eu tirei 15 minutos. Eduardo, é você em 3, 2, 1, começou. Eu estou aqui olhando o relógio, porque são muitos processos. Ana, cebola roxa, vai ter cebola roxa. É, eu vou fazer a cebola caramelizada, umas batatas que elas vão cozidas assim e depois eu vou só selá-las no azeite, assim, com um pouco de alecrim e sal e vou fazer um molho com o tomate que estou deixando ele cozinhar aqui, que já até... Tomate? Quase um ketchup, assim, uma coisa agridoce, apimentada. O que vai ser o branco da carne? Vai ser fraldinha e linguiça. Cuidado com a gordura, tá? Tá bom. É, eu vou abrir ela tirar da... E o pão? Como está o pão? O pão já está aqui. Dividi em 3 bolinhas. Posso ver? Pode. Pode.